Bom dia a todos. Essa é mais uma apresentação, a gente vem fazendo desde o ano passado várias apresentações sobre essa legislação, mas realmente há algumas novidades, com o decreto alguns aspectos que nós tínhamos como entendimento da lei foram um pouco mudados, como vocês vão ver. Então, mesmo aqueles que já viram anteriormente vão ver algumas novidades. Eu sou assessora da vice-presidência de pesquisa e laboratórios de referência e fui representante da Fiocruz no Segem por quatro anos. E junto comigo, a Aline Moraes também foi suplente lá do Segem e depois da minha apresentação, vou apresentar todos os aspectos principais da legislação, depois a Aline vai focar principalmente nas iniciativas da nossa instituição para podermos atender a lei num período um pouco complicado, já que nós não temos os meios para atender a essa lei, que é o sistema eletrônico, o Segem, como vocês vão ver. Lembrando então, está sendo transmitido, depois que nós fizermos a apresentação, abriremos para as perguntas, tanto de vocês presencialmente aqui, como as pessoas que estão assistindo nas regionais. Essa é a lei, a lei 13.123 de 2015, ela regulamenta vários aspectos da Constituição Federal e da Convenção sobre a Diversidade Biológica. Ela dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético, sobre a proteção e acesso ao conhecimento tradicional associado e sobre a repartição de benefícios para a conservação e uso sustentável da biodiversidade. E ela também revoga a medida provisória 2.186, que foi a nossa primeira legislação, que esteve aí conosco desde 2001. A lei 13.123 foi publicada em 21 de maio de 2015 e entrou em vigor em 17 de novembro de 2015. Durante os 180 dias, o decreto que regulamenta a lei estava sendo elaborado, assim como o sistema eletrônico para cadastro e notificação. No entanto, como eu disse, a lei entrou em vigor em 17 de novembro, a medida provisória foi revogada, mas o decreto regulamentador não foi publicado dentro daquele prazo de 180 dias. Finalmente, depois de quase seis meses, no dia 11 de novembro de 2016, o decreto 8.772, que regulamenta a lei, foi publicado. Assim, tivemos um cenário no qual havia uma lei em vigor sem regulamentação, o que impossibilitava sua implementação. Ou seja, a gente teve seis meses num vácuo jurídico. No entanto, agora, a gente tem outro problema. Nós temos lei, temos regulamentação, mas não temos os meios para cumprir essa legislação. Nós não temos o CIGEM disponível. Esse é o decreto. E agora, vou falar, então, iniciar falando sobre o CIGEM, o nosso Conselho de Gestão do Patrimônio Genético. Ele é um órgão colegiado de caráter deliberativo, normativo, consultivo e recursal, responsável por coordenar e elaborar a elaboração e a implementação de políticas para gestão do acesso ao patrimônio genético, ao CTA, conhecimento tradicional associado, e a repartição de benefícios. De acordo com a lei, a representação do CIGEM seria por órgãos e entidades de administração pública federal, que detêm competências sobre as diversas ações de que trata a lei, com participação máxima de 60% e representação da sociedade civil com participação mínima de 40%. assegurada a paridade entre o setor empresarial, o setor acadêmico e as populações indígenas, comunidades tradicionais e agricultores tradicionais. De acordo com o decreto, o CIGEM será constituído por 20 conselheiros, dos quais 11 serão representantes de ministérios, ou seja, 55%, e 9, 45% da sociedade civil. E o decreto já traz quem são esses representantes da sociedade civil e os ministérios. Então, os ministérios são esses, o do meio ambiente, da justiça, da saúde, das relações exteriores, da agricultura, da cultura, desenvolvimento social, da defesa, da indústria e comércio, desenvolvimento de indústria e comércio, ciência e tecnologia e o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Apesar de que a gente teve umas mudanças aí, então, a gente não sabe bem como é que vai ficar essa Constituição. Nove representantes da sociedade civil, três de cada setor. Setor empresarial, CNI e CNA e um indicado alternativo, que alterna entre esses dois. Setor acadêmico, SPPC, Associação Brasileira de Antropologia e ABC. E o setor de entidades ou organizações representativas das populações indígenas, comunidades tradicionais e agricultores tradicionais. Então, o Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais, Conselho Nacional de Desenvolvimento Mundial e Autossustentável e Conselho Nacional de Política Indigenista. Bom, o escopo da lei muda bastante em relação à nossa legislação anterior. A nova lei abrange as atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, não tem mais bioprospecção, e a exploração econômica de produto acabado ou material reprodutivo, oriundos do acesso ao patrimônio genético e ou do conhecimento tradicional associado. Este é o único momento que vai ter, que ocorre a repartição de benefícios. Não tem repartição de benefícios aqui, mas apenas quando a gente tem exploração econômica. Isso é outra mudança. Como temos esses novos termos, eu trouxe aqui a definição de produto acabado. É aquele produto que não requer nenhum tipo de processo produtivo adicional, estando apto à utilização pelo consumidor final. Neste produto, o componente do patrimônio genético do CTA deve ser um dos elementos principais de agregação de valor ao produto. Ou seja, elementos cuja presença no produto acabado é determinante para a existência das características funcionais e ou para a formação do apelo mercadológico. E o material reprodutivo é aquele material de propagação vegetal ou de reprodução animal de qualquer gênero, espécie ou cultivo proveniente de reprodução sexuada ou assexuada. Não inclui micro-organismos. E vocês podem observar, a lei traz alguns aspectos muito específicos da agricultura, como este. Bom, diferente da legislação anterior, a nova lei alcança todas as pesquisas, experimental ou teórica, realizadas com patrimônio genético brasileiro. A definição do patrimônio genético também mudou. Significa, é a informação de origem genética de plantas, animais, micro-organismos ou outras espécies da natureza, incluindo substâncias derivadas do metabolismo destes seres vivos. Aqui eu listo alguns exemplos para vocês entenderem melhor. São pesquisas básicas, incluem pesquisas básicas tais como epidemiologia molecular, taxonomia molecular, filogenia, ecologia molecular, etc. E também inclui o uso de informações e sequências genéticas publicadas em bancos de dados públicos, como o Jim Bank, por exemplo. Outra novidade é o parágrafo único sobre micro-organismos. Isso era uma questão recorrente no CGM, se o micro-organismo era ou não era patrimônio genético. Então, a gente entende que esse parágrafo único, ele ajuda essa questão. Então, o micro-organismo que tenha sido isolado a partir do substrato, do território nacional, mar territorial, zona econômica exclusiva e plataforma continental, é considerado parte do patrimônio genético brasileiro para os efeitos dessa lei. Já o decreto, ele traz mais alguma coisa. Ele diz que o micro-organismo não será considerado patrimônio genético nacional quando o usuário comprovar que foi isolado a partir de substratos que não sejam do território nacional, do mar territorial, da zona econômica exclusiva ou da plataforma continental. E demonstrar a regularidade de sua importação. Nesse caso, é muito simples. Por exemplo, as linhagens que a gente obtém de coleções de fora, a gente comprova que foram adquiridas de fora, então está tudo bem. Nesse aqui, eu acho um pouco complicado, porque, como estava falando agora há pouco, um doente que venha de fora do país, a gente isola o patógeno dele, ele é ou não é patrimônio brasileiro? Então, ainda vamos ter algumas questões para discutir no CGEM. Bom, em resumo, as atividades sujeitas à lei são o acesso ao patrimônio genético ao conhecimento tradicional associado, a remessa para o exterior de amostras do patrimônio genético e a exploração econômica de produto acabado ou material reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio genético, ao CTA, realizado após a vigência dessa lei. Para o cumprimento da lei, tem que ser feito um cadastro para pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico e a notificação antes do início da exploração econômica. O cadastro pode ser feito em qualquer momento, até o final da pesquisa. Vocês podem fazer durante a pesquisa o desenvolvimento tecnológico, fora alguns aspectos, algumas situações que eu vou mostrar daqui a pouco. E isso, então, substitui o que nós tínhamos antes, que eram as autorizações prévias para pesquisa científica, bioprospecção e DT. Então, a gente tem um sistema mais simples, é um cadastro, você só cadastra aquilo e, no final do cadastro, você recebe um comprovante e acabou. Ninguém vai avaliar o que você cadastrou naquele momento, vai sim ter uma verificação. Isso eu também vou explicar daqui a pouco. Mas, fazendo esse cadastro, você já está livre para fazer todas as outras atividades. O cadastro, ele é um instrumento declaratório, obrigatório, das atividades de acesso ou remessa de patrimônio genético ou de CTA. E deverá ser realizado previamente a remessa, requerimento de qualquer direito de propriedade intelectual, comercialização do produto intermediário, divulgação dos resultados finais ou parciais em meios científicos ou de comunicação, e a notificação de produto acabado ou material reprodutivo desenvolvido em decorrência do acesso. Ou seja, o cadastro pode ser feito durante a pesquisa em qualquer momento, mas tem que ser feito anteriormente a esses momentos aqui. Isso tem que ficar muito claro. A notificação de produto é um instrumento declaratório que antecede o início da atividade de exploração econômica de produto acabado ou material reprodutivo, oriundo de acesso ao PG ou CTA, no qual o usuário declara o cumprimento da lei e indica a modalidade de repartição de benefícios, que pode ser tanto monetária como não monetária, a ser estabelecido no acordo de repartição de benefícios. Para a exploração econômica, serão exigidas a notificação do produto acabado, que será feito pelo sistema eletrônico, e a apresentação do acordo de repartição de benefícios em até um ano, a partir do momento da notificação do produto acabado, material reprodutivo. Ou no ato da notificação, quando houver acesso ao conhecimento tradicional associado. Então, começa-se a exploração econômica, faz-se a notificação, começa-se a exploração econômica, e aí a empresa tem um ano para ver de que forma, na verdade, o quanto que ela vai repartir. Mas, tendo CTA, tem que ser no ato da notificação. Temos ainda, além do cadastro e da notificação, a gente ainda tem autorização, mas em situações muito, muito específicas. A autorização de acesso ou remessa é o ato administrativo que permite, sob condições específicas, o acesso ao patrimônio genético ou CTA, e a remessa de patrimônio genético. E ela deverá ser realizada previamente ao acesso ao PG ou CTA, em área indispensável à segurança nacional, ou acesso ao PG ou CTA em águas jurisdicionais brasileiras, na plataforma continental e na zona econômica exclusiva. Então, o preenchimento do cadastro de acesso e remessa compreende a solicitação automática de autorização prévia e de anuência do Conselho de Defesa Nacional, quando houver acesso em área indispensável à segurança nacional, que inclui faixa de fronteira e ilhas oceânicas, ou o comando da marinha, no caso de águas jurisdicionais brasileiras, plataforma continental e zona econômica exclusiva. Esse cadastro aqui, ele somente será concluído até que se obtenha as respectivas anuências. E a instituição nacional que realiza vários acessos em associação com a mesma pessoa jurídica estrangeira, poderá receber uma única autorização para todos os acessos. A autorização, ela só ocorre quando tem envolvimento, algum envolvimento estrangeiro. Quando é realizado por uma instituição ou pessoa física brasileira associada a alguma instituição estrangeira. Agora, acesso ao conhecimento tradicional associado. O conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético de que trata a lei interna o patrimônio cultural brasileiro e poderá ser depositado em banco de dados, conforme dispuser o CGM ou legislação específica. São formas de reconhecimento dos conhecimentos tradicionais associados, entre outras, tem mais coisa na lei, publicações científicas, registros em cadastros ou bancos de dados e inventários culturais. E o conhecimento tradicional associado nessa legislação, ela é dividida, diferenciada de duas formas. Como de origem identificável, quando há possibilidade de vincular a sua origem a pelo menos uma população indígena, a comunidade tradicional, o agricultor tradicional, ou de origem não identificável, quando não há essa possibilidade de vínculo. Qualquer população indígena, comunidade tradicional, agricultor tradicional, que cria, desenvolve, detém ou conserva determinado conhecimento tradicional associado é considerado de origem identificável desse conhecimento. E o acesso a esse conhecimento de origem identificável está condicionado à obtenção do consentimento prévio informado, que é o equivalente ao previous informed consent picked, que é tratado na legislação internacional. O acesso ao conhecimento tradicional associado de origem não identificado independe do consentimento prévio informado, isso é claro, porque eu não tenho para quem pedir esse consentimento. A comprovação do consentimento prévio informado poderá ocorrer a critério da população indígena, da comunidade tradicional, do agricultor tradicional, pelos seguintes instrumentos na forma do regulamento. Ou por assinatura do termo, ou registro audiovisual do consentimento, parecer do órgão oficial competente, e adesão na forma prevista em protocolo comunitário. Para os fins dessa lei, qualquer conhecimento tradicional associado ao patrimônio genético será considerado natureza coletiva, ainda que apenas um indivíduo da população indígena ou da comunidade tradicional o detenha. As populações indígenas, comunidades tradicionais e agricultores tradicionais que criam, desenvolvem, detenham, ou conservam o conhecimento tradicional associado, têm o direito de usar ou vender livremente produtos que contenham esse patrimônio genético ou conhecimento. E, nesses casos, a Anvisa, de acordo com a Lei nº 9.782, disciplinará a produção e a comercialização desses produtos de acordo com a regulamentação estabelecida com a participação das populações indígenas, comunidades tradicionais e agricultores tradicionais, considerando seus usos, costumes e tradições. Sobre remessa. Remessa tem como definição a transferência de amostra de patrimônio genético para a instituição localizada fora do país com a finalidade de acesso na qual a responsabilidade sobre a amostra é transferida para destinatário. Então, dentro do país não é remessa. Remessa é só quando ocorre para fora do país e na situação em que ocorre a transferência da responsabilidade sobre esse material para a instituição destinatária. A remessa, ela será cadastrada nos casos em que o acesso ao patrimônio genético for realizado por pessoa jurídica sediada no exterior associada à instituição nacional, pública ou privada, e pessoa físico-jurídica nacional, pública ou privada no exterior. Isso aqui é um exemplo, é o caso dos alunos que vão acessar esse material em universidades lá fora, por exemplo. Cadastro de remessa para o exterior deverá ser realizado previamente, como já foi dito anteriormente, e depende de assinatura do termo transferência de material. TTM é um instrumento firmado entre o remetente e destinatário para a remessa ao exterior de uma ou mais amostras contendo patrimônio genético acessado ou disponível para acesso. E também depende da informação sobre o remetente, o destinatário, a amostra e o uso pretendido. Esse é o equivalente ao Material Transfer Agreement, que a gente usa internacionalmente. Bom, o TTM, ele formaliza a remessa para o exterior de amostras patrimônio genético acessado ou disponível para acesso e terá que prever que será interpretado de acordo com as leis brasileiras e a instituição destinatária do patrimônio genético não será considerado provedor desse material. O provedor continua sendo o Brasil. O Brasil deverá conter cláusula que informe sobre o acesso ao conhecimento tradicional, se houver, e autorize ou vede o repasse da amostra a terceiros. Nesse caso, o repasse da amostra a terceiros dependerá da assinatura de um TTM com as mesmas cláusulas que o TTM original. E assim, subsequentemente, a cada repasse. Então, agora, diferente do TTM anterior, a gente tem um processo mais simplificado em relação a poder repassar esse material a terceiros quando está lá fora. Por exemplo, material depositado em coleção. A gente pode autorizar através do TTM. O TTM poderá vir a atender as exigências de transporte do IBAMA. Isso é uma questão que a gente tem discutido junto com o MMA e o IBAMA. E isso realmente vai facilitar muito o trânsito de material biológico. Em vez de ter duas legislações para a gente atender, a ideia é termos uma única legislação, uma única saída para esse material biológico. Mas isso ainda não está completamente definido. E o TTM deverá acompanhar a amostra juntamente com o comprovante de cadastro. Além de remessa, nós também temos envio. E, às vezes, esses dois podem se confundir. Então, envio de amostra que contenha patrimônio genético para prestação de serviços ao exterior como parte de pesquisa do desenvolvimento tecnológico na qual há responsabilidade sobre a amostra de quem realiza o acesso no Brasil, não acarretando a transferência de responsabilidade. Então, a diferença entre remessa e envio é essa. Remessa, a transferência de responsabilidade. Em envio, não há essa transferência de responsabilidade. O material enviado, o experimento tem que ser feito, e depois ele é destruído ou devolvido. Serviços fornecidos no exterior são testes e técnicas especializadas, executadas pela instituição parceira da instituição nacional responsável pelo acesso ou por ela contratada mediante retribuição ou contrapartida. Essa retribuição ou contrapartida poderá ser dispensada quando a instituição parceira integrar a pesquisa como coautora. Quando nós tínhamos só a lei, estava muito claro. O envio era para prestação de serviço. Quando veio o decreto, houve uma modificação que é essa. Eles incluíram instituição parceira e não só instituição contratada e envolvida em pesquisa em comum. Então, isso está causando um pouco de confusão. Mas, talvez, isso tenha sido feito por causa desse período sem regulamentação e sem o CIGEM. Porque o envio, você não precisa fazer o... No caso de envio, você não faz o cadastro antes. Você não tem a exigência de fazer o cadastro antes. E remessa, sim. Então, talvez tenha sido isso. Mas, por outro lado, eu acho que causa um pouco de confusão. Será necessário, no caso de envio, um instrumento jurídico firmado entre as duas instituições que deverá acompanhar a amostra. Então, no lugar do TTM, a gente tem um instrumento jurídico. Em caso de envio de amostra para sequenciamento genético, não será obrigatório o instrumento jurídico, mas o usuário deverá comunicar formalmente à instituição parceira ou contratada a obrigação de devolver ou destruir as amostras enviadas e a proibição de repassar terceiros esse material ou informação, utilizar esse material ou informação para quaisquer outras finalidades além das previstas e explorar economicamente o patrimônio genético e requerer qualquer tipo de direito de propriedade intelectual. Então, a nossa sugestão é que o pesquisador simplesmente coloque isso no e-mail e mande para a empresa que está fazendo esse sequenciamento, como muitos de vocês devem fazer lá com a Coreia do Sul. Vocês, pelo menos, estão garantindo que cumpriram a lei. Nada mais além disso. Bom, pesquisa por estrangeiros. A biodiversidade brasileira apenas poderá ser acessada por instituições estrangeiras, pessoas jurídicas sediadas no exterior, em parceria com a instituição brasileira. A instituição brasileira não pode vir sozinha aqui fazer pesquisa com o nosso material ou mesmo lá fora usar o nosso material sem estar associada a uma instituição brasileira. Essa instituição, ela será responsável pelo cadastro e pelas atualizações do CIGEM, no sistema eletrônico, em relação ao cadastro, notificação, pagamento de repartição de benefícios. Se o acesso ocorrer no Brasil, um pedido de autorização para a coleta e pesquisa tem que ser obtido pela instituição brasileira para a instituição estrangeira antes do cadastro. Isso é via CNPq. Isso não é nenhuma novidade. Isso já ocorre há muitos anos dessa forma. Então, se a instituição vier ao Brasil, a primeira coisa que a instituição brasileira associada tem que fazer é pedir essa autorização para essa instituição estrangeira. E aí, sim, fazer o cadastro para essa pesquisa. Repartição de benefícios. A nova lei, ela traz regras mais claras e prefixadas para essa repartição, que pode ser monetária, com um percentual de 1% de receita líquida anual fixada, ou até 0,1% por acordo setorial, ou não monetária. Estará sujeita a repartição de benefícios exclusivamente o fabricante do produto acabado ou o produtor do material reprodutivo, independentemente de quem tenha realizado o acesso anteriormente. Ou seja, a repartição de benefícios, ela ocorre no final da cadeia, não nessas etapas anteriores. Essa é outra mudança em relação à legislação anterior. A repartição não monetária poderá ser projetos para conservação, transferência de tecnologias, disponibilização de domínio público de produto sem proteção, direito de propriedade intelectual, restrição tecnológica, licenciamento de produtos livres de ônus, capacitação de recursos humanos e distribuição gratuita de produtos em programas de interesse social. Que, com certeza, para nós, é o mais interessante, já que a Fiocruz, naturalmente, é uma das atividades dela, é isso. Então, a gente pode usar, no nosso caso, essa opção como repartição não monetária. Nesses dois casos, projetos para conservação e capacitação de recursos, a repartição será destinada a unidades de conservação, terras indígenas, territórios remanescentes quilombos, assentamento rural de agricultores familiares, territórios tradicionais, instituições públicas, nacionais de pesquisa e desenvolvimento, a gente entra aqui também, áreas prioritárias para conservação, utilização sustentável, repartição de benefícios da biodiversidade, conforme ato do MMA, atividades relacionadas à salvaguarda do conhecimento tradicional associado, coleções ex-cito mantidas por instituição credenciada, nós entramos aqui também, populações indígenas, comunidades tradicionais e agricultores tradicionais. Bom, no caso de acesso ao patrimônio genético e ao CTA de origem não identificável, a beneficiária da repartição de benefícios é a união através do MMA. No caso de acesso ao conhecimento tradicional associado de origem identificável, os beneficiários são as populações indígenas, comunidades tradicionais e agricultores tradicionais. A lei também traz a exclusão de obrigação de repartir benefícios para as microempresas, empresas de pequeno porte, microempresários individuais e agricultores tradicionais e suas cooperativas. E também a exclusão de obrigação de repartir benefícios para os produtos intermediários, como eu já disse antes. Os valores provenientes da repartição de benefícios e das multas aplicadas em virtude do descumprimento da lei serão depositados no Fundo Nacional para a Repartição de Benefícios, que é vinculado ao MMA e que terá como objetivo valorizar o patrimônio genético e os conhecimentos tradicionais associados e promover o seu uso de forma sustentável. Quando a repartição for proveniente de patrimônio genético, o valor da repartição irá totalmente para o fundo. Da mesma forma, quando for CTA de origem não identificável. Mas quando a repartição for proveniente de CTA de origem identificável, os detentores desse conhecimento podem negociar livremente a repartição de benefícios e mais 0,5% da receita líquida anual obtida com a exploração econômica proveniente desse conhecimento irá para o fundo e será gerido com a participação de provedores desse conhecimento, como a gente vai ver daqui a pouco. Os recursos monetários depositados no fundo, decorrentes da exploração econômica de produto acabado ou de material reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio genético de coleções Exito, serão parcialmente destinados em benefício dessas coleções. E no decreto a gente conseguiu 60% a 80% desse recurso. E no caso de conhecimento tradicional, serão destinados exclusivamente em benefício desses detentores. Eu não falei antes, mas a gente participou bastante na elaboração, junto ao Ministério da Saúde, nas propostas para a elaboração do decreto. Então, algumas das nossas sugestões foram acatadas, essa, por exemplo, foi uma delas. Mais para frente, eu vou mostrar mais uma que vai nos ajudar bastante, que foi acatada também. A definição de percentual dos recursos monetários que serão destinados em benefício dessas coleções será a competência do comitê gestor do fundo, que ocorrerá anualmente. Esse percentual não poderá ser inferior a 60% nem superior a 80%. Então, é o comitê gestor que vai definir esses repasses. E essa é a constituição do comitê gestor. Representantes desses ministérios aqui, da FUNAI e também do IFAM, e sete representantes de entidades, organizações representativas das populações indígenas, comunidades tradicionais, agricultores tradicionais, e apenas um representante da academia, um representante da SPPC. Então, em termos de academia, a gente não está representado na mesma proporção que os demais. Por meio do Fundo Nacional para a Repartição de Benefícios, será instituído o Programa Nacional de Repartição de Benefícios, com a finalidade de promover, entre outros, a lista é enorme, eu só trouxe alguns, conservação da diversidade biológica, levantamento e inventário do patrimônio genético, recuperação, criação e manutenção de coleções de exito, capacitação de recursos humanos associados ao uso e conservação do patrimônio genético ou do CTA, proteção, promoção do uso e valorização dos conhecimentos tradicionais associados, e apoio aos esforços das populações indígenas, comunidades tradicionais e agricultores tradicionais, no manejo sustentável da conservação do patrimônio genético. Uma coisa que pode ser observado é que a lei, ela vem com alguns mecanismos para valorizar também as coleções biológicas, o que não acontecia na legislação anterior. Bom, agora sobre o acordo de repartição de benefícios, a modalidade de repartição, que pode ser monetária ou não monetária, será estabelecida nesse acordo. O acordo, ele é necessário nos casos de repartição não monetária e nos casos de repartição monetária com detentores de conhecimento tradicional de origem identificável. Mas, no caso de repartição monetária referente ao acesso ao patrimônio genético e ou CTA de origem não identificável, não há necessidade de celebrar esse acordo. Pode haver o depósito direto no fundo. Isso também vem com o decreto. Mediante solicitação do... Bom, agora sobre o atestado de regularidade de acesso. Isso foi algo também que, na lei, nós tínhamos o entendimento que o atestado era o que seria gerado após o preenchimento do cadastro. Houve uma mudança e o atestado ficou um pouco sem... Assim, não está muito claro para o que será esse atestado. Então, mediante solicitação, o usuário e após prévia deliberação do CGM poderá ser emitido o atestado de regularidade de acesso, que é um ato administrativo pelo qual o órgão competente declara que o acesso ao patrimônio genético, o acesso ao conhecimento tradicional associado, cumpriram os requisitos dessa lei. E impede a aplicação de sanções administrativas, especificamente em relação às atividades de acesso realizadas até a emissão do atestado. O MMA, então, como já foi dito, ele criou os sistemas eletrônicos para o gerenciamento de cadastro, de acesso ao patrimônio genético, ao CTA, remessa, envio, autorização, nesses três casos aqui, notificação, produto acabado, material reprodutivo, credenciamento das instituições mantenedoras das coleções ex-cito, que contenham amostras do patrimônio genético, e atestados de regularidade de acesso. Eu trago aqui para vocês uns prints do sistema, isso porque eu participei, no ano passado, de algumas reuniões para definir alguns conteúdos desse sistema, então, eu pude testar também o sistema. não necessariamente ele vai estar exatamente assim, porque ele teve que sofrer, ele passou por alguns ajustes que dependiam do decreto, mas é para vocês já terem uma ideia de como é que vai ser, o básico não vai mudar. Então, primeiro, a instituição, ela vai se cadastrar, o representante legal da instituição cadastra a sua instituição aqui. No caso das instituições de pesquisa e empresas que já estão cadastradas no CNP, que as informações poderão ser puxadas desse outro sistema, isso ainda não está confirmado, que vai acontecer, mas esse era o planejado. Depois que a instituição for cadastrada, o usuário faz o seu cadastro. Esse cadastro, ele vai ter que ser validado pelo representante legal. Esse é o único momento que ocorre essa validação. Então, a instituição tem que validar os cadastros das pessoas que trabalham na instituição. No caso de pesquisadores que têm lá, as informações poderão ser puxadas desse outro sistema. Isso é outro planejamento, está planejado, mas a gente não tem essa confirmação, se vai ser assim mesmo. Mas deve ser, sim. Então, depois da instituição ser cadastrada, depois do usuário ser cadastrado, ele finalmente vai poder cadastrar as suas atividades no sistema, onde ele vai indicar o objeto do acesso, se o acesso é ao patrimônio genético, se é ao conhecimento tradicional ou se é os dois, ao mesmo tempo. Então, a possibilidade de fazer um cadastro único, tanto para patrimônio genético e CTA. Ele também vai indicar a finalidade. É para pesquisa? É para desenvolvimento tecnológico? Ou para os dois? Então, também pode-se fazer um cadastro único para os dois. E o que nós temos sugerido é que o pesquisador faça um cadastro guarda-chuva. Pode-se fazer um cadastro mais geral. Esse cadastro vai estar aberto. Então, o pesquisador pode voltar se houver a inclusão de mais um material biológico a ser estudado, uma outra área geográfica a ser incluída. isso pode ser feito. Ou mudou a equipe e etc. Inclusive, no cadastro também incluem-se todos os parceiros, inclusive os parceiros de outras instituições. Aqui, então, a gente coloca as informações sobre o projeto. Todos nós conhecemos. Título, resumo, palavras-chave. Tem a opção de colocar em inglês também. Aqui, sobre a procedência do patrimônio genético. Nesse caso, vocês podem escolher em situ, se eu coletei em algum lugar. Pode ser ex situ. E aí, temos a possibilidade de escolher coleções biológicas, ou feiras, ou supermercado, ou uma plantação e etc. Isso também é novidade. Antes, a gente também tinha essa dificuldade com a medida provisória. E, em sílico, se a informação acessada veio do Jim Bank, por exemplo. Aqui, nós temos o cadastro de remessa, onde a gente inclui várias informações sobre esse acesso. Uma informação que a gente teve em junho, nós organizamos, junto com a Embrapa, o Ministério do Meio Ambiente e o MCTI, uma oficina em Brasília, envolvendo, junto com a comunidade europeia. Então, tínhamos representantes das coleções europeias e coleções brasileiras para tratar da questão, principalmente, da questão de trânsito de material biológico. E lá foi esclarecido. O MMA foi a primeira vez que o Departamento de Patrimônio Genético estava em uma reunião com a academia logo depois da publicação do decreto. Então, nós tivemos a oportunidade de tirar várias dúvidas. E um dos aspectos que foi colocado é que nós não tínhamos esse entendimento é que pode haver um cadastro de remessa sem ter o cadastro de amostra, de atividade. Então, eu posso fazer só o de remessa. Nesse cadastro aqui, eu também vou incluir informações sobre a instituição remetente e a instituição destinatária. Nas discussões que eu participei do ano passado sobre esse sistema, havia a ideia de que o sistema geraria o TTM automaticamente. Isso foi discutido novamente nessa oportunidade em Brasília, em junho, que isso está previsto numa segunda versão do CIGEM, o que vai facilitar bastante a nossa vida. Além dessa possibilidade desse TTM também atender ao IBAMA. Aqui é sobre o depósito sobre o depósito em coleção em caso de remessa. Isso foi um aspecto que nós, da Fiocruz, tentamos... Foi uma proposta tanto para a lei, mas não foi atendida, e depois foi uma proposta para o decreto. Quem teve acesso à minuta do decreto viu que havia esse aspecto da exigência de depósito de amostra do patrimônio genético em caso de remessa, depósito em coleção brasileira em caso de remessa, mas, infelizmente, isso não foi mantido. Então, o decreto retirou isso. Isso é um problema, porque essa é uma forma de a gente garantir a rastreabilidade e a soberania desse material que sai do Brasil. E isso eu posso falar principalmente em relação aos micro-organismos, porque muito material sai daqui sem ter um depósito em coleção brasileira. E aí, a gente depois tem que pagar para adquirir esse material, esse material é usado em desenvolvimento tecnológico e a gente não tem repartição de benefícios. Então, essa foi uma das nossas propostas, junto com o Ministério da Saúde, que foi para casa civil e que não foi acatado, apesar da defesa do MMA por isso também. Inclusive, eu peguei do decreto, da lei, esse artigo aqui. O que a gente pretende é que seja um depósito voluntário, pelo menos no caso da Fiocruz, a gente vai colocar como uma exigência de vocês fazerem esse depósito em coleção brasileira, nossas ou de outra instituição, se não couber, numa das nossas. E esse artigo diz o seguinte, a conservação ex-situ de amostra do patrimônio genético encontrada na condição in-situ deverá ser preferencialmente realizada no território nacional. Então, isso é muito importante. E isso, nós também discutimos com o MMA de manter esse formulário, já que pode ser voluntário, então, pelo menos manter esse formulário para a gente informar sobre esse depósito. Aqui tem o formulário sobre o envio de amostra. aqui sobre notificação e aqui mais algumas informações, inclusive registro na Anvisa e tal. Após finalizar o cadastro ou a notificação, será emitido automaticamente comprovante. Como eu disse, pela lei nós entendíamos que seria aquele atestado de regularidade, mas pelo decreto é um comprovante de cadastro, de acesso ao patrimônio genético, de cadastro e acesso ao CTA, de remessa e notificação. envio não tem comprovante. Esse comprovante, ele constitui documento hábil para demonstrar que o usuário prestou as informações exigidas e produz os seguintes efeitos, que é o que nos importa. Permite o requerimento de qualquer direito de PI, de propriedade industrial, comercialização de produto intermediário, divulgação dos resultados da pesquisa ou desenvolvimento tecnológico, notificação, remessa, exploração econômica. Ou seja, logo depois de cadastrar, a gente recebe esse comprovante e pode fazer tudo isso aqui. Ao mesmo tempo, estabelece-se o início de procedimento de verificação. Só que o usuário, ele não precisa guardar o término dessa verificação para realizar essas atividades. Procedimento de verificação. E esse procedimento, ele vai ser amostral. Não vão ser todos que vão ser verificados. Não tem como. Procedimento administrativo. Bom, é um procedimento administrativo, e será aplicado aos casos de acesso ao patrimônio genético ou CTA, remessa e notificação. Com o objetivo de verificar eventuais irregularidades na realização do cadastro ou notificação no prazo máximo de 60 dias, ocasião em que o CGM solicitará a ratificação das informações ou procederá a retificação de erros formais. E também tem o objetivo de verificar fraudes, e aí vai resultar na suspensão cautelar do cadastro ou da notificação. Aqui eu fiz um esqueminha resumindo tudo isso que eu falei para vocês entenderem o que precisa ser feito então para cumprir com a lei no caso de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Então, a gente está fazendo acesso para pesquisa ou DT, faz o cadastro, faz o cadastro antes daquelas situações que eu já mostrei ou durante a pesquisa, indica a fonte do patrimônio genético, se é em sílico, em situ, ex situ, e finaliza com o comprovante emitido automaticamente. se for em situ essa informação, a gente também tem que ter autorização de coleta nos casos de necessidade. Como vocês sabem, para material zoológico a gente precisa dessa autorização, para material vegetal e microbiano não precisamos apenas em casos de coleta em áreas de proteção ambiental. Se eu tiver também remessa, eu faço o cadastro de acesso e o cadastro de remessa antes da remessa, assino o TTM, finalizo esse cadastro, recebo o comprovante. E são esses dois documentos que acompanham o material biológico. E aqui, então, recomenda-se o depósito em coleção. No caso de envio, faço o cadastro de envio, assino o instrumento jurídico e esse documento acompanha o material biológico. Quando o envio é para sequenciamento genético, não há necessidade desse instrumento apenas comunicar formalmente à instituição parceira ou contratada sobre as obrigações e proibições que eu já apresentei. No caso de acesso ao conhecimento tradicional, antes de tudo, antes de qualquer coisa, obtém-se o consentimento prévio informado, isso no caso do CTA de origem identificada. A gente faz o cadastro e recebe e finaliza com um comprovante emitido automaticamente. No caso de exploração econômica, a gente fez tudo isso aqui e chegou um produto. Antes da exploração, faço a notificação, recebo o comprovante. Faço, no caso de não haver CTA, eu começo a exploração econômica e aí a gente assina o acordo de repartição de benefícios. A repartição de benefícios, que pode ser monetária ou não monetária e quando for monetária será com união e os provedores de CTA no caso de conhecimento identificado. De uma forma geral, está bem simplificado esses procedimentos todos. Não tem uma autorização, todo aquele processo e tal. No nosso entendimento, a nova legislação realmente simplificou bastante tudo isso. Agora, sobre regularização, a gente tem também regras mais flexíveis para regularização do passivo decorrente do descumprimento da MP. Todas as sanções foram extintas com exceção das multas. A gente sabe que na época da medida provisória muita gente não quis fazer a regularização por medo da multa. Então, acho que agora está bem mais simples essa situação, vocês vão ver, e a gente reforça a necessidade dessa regularização para todos. no caso de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, teremos 90% de isenção de pagamento de multa e o saldo remanescente poderá ser revertido, por exemplo, em projetos de conservação, capacitação de recursos humanos, distribuição de produtos em programas de interesse social. Então, nós, Fiocruz, a gente vai trabalhar com vocês todos para regularizar tudo isso. Vocês vão fazer essa regularização pelo CIGEM, no caso de pesquisa. a ideia é a gente reunir tudo isso e negociar, então, com o MMA esses 10% remanescentes usando essa distribuição gratuita de produtos em programas de interesse social. Então, não há por que não regularizar. A regularização está condicionada à assinatura de termos de compromisso, mas apenas para desenvolvimento tecnológico. Para a pesquisa é apenas o cadastramento no CIGEM. É mais simples. Lembrando que esta regularização em relação às atividades que estavam no escopo da MP, ou seja, pesquisas envolvendo taxonomia, epidemiologia, filogenia, etc., estão fora dessa regularização. Pesquisas realizadas a partir de 30 de 6 de 2000 em tramitação na data de entrada em vigor dessa lei deverão ser reformuladas. Isso aqui também não está muito claro. a informação que obtive do MMA é que, na verdade, esses processos vão ser devolvidos e o pesquisador vai lá e faz um cadastro normal. Só isso. Se estiver em acordo com a medida provisória, deverão ser adequados. Se estiver em desacordo, ou seja, nunca obtiveram autorização nenhuma, deverão ser regularizados, que é o que a gente estava falando até agora. Isso tudo no prazo máximo de um ano a partir da disponibilização do SIGEM. Agora, nesse caso, não está muito claro se isso é feito pelo usuário ou se é feito pelo SIGEM, porque aqui temos o artigo 111 do decreto que diz que o SIGEM, com a colaboração das instituições credenciadas nos termos tal, 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 cadastrará nos sistemas autorizações já emitidas. Isso é uma coisa que ainda não está muito clara para nós. Bom, infrações administrativas e suas sanções. São infrações administrativas contra o patrimônio genético ou CTA, toda ação ou omissão que viole as normas da lei na forma do regulamento e essas infrações serão punidas com as seguintes sanções. Advertência, multa, apreensão das amostras, dos instrumentos, produtos, derivados, produtos obtidos, suspensão temporária da fabricação e venda do produto acabado ou material reprodutivo, embargo da atividade específica relacionada à infração, interdição parcial ou total do estabelecimento, atividade ou empreendimento e suspensão ou cancelamento do atestado de autorização de que trata a lei. A multa será arbitrada pela autoridade competente, pode variar de mil a cem mil quando a infração for cometida por pessoa física e de dez mil a dez milhões quando for pessoa jurídica. Ou seja, a Fiocruz pode vir a pagar uma multa de dez milhões se a gente não cumprir com a lei. Entre as 14 infrações que estão listadas, eu trouxe alguns exemplos. Explorar economicamente produto acabado ou material reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio genético CTA sem notificação prévia, remeter a amostra de patrimônio genético exterior sem o cadastro prévio ou em desacordo com este, divulgar resultados finais ou parciais em meios científicos ou de comunicação sem cadastro prévio, acessar CTA de origem identificável sem a obtenção do consentimento prévio informado ou em desacordo com este, deixar de indicar origem de CTA de origem identificável em publicações, utilizações, explorações, divulgações dos resultados do acesso, deixar de se adequar ou regularizar no prazo estabelecido. Nesses dois casos que podem acontecer muito aqui, eu chamo atenção. Inclusive, para nós evitarmos isso aqui, estamos orientando todos os pesquisadores a fazer o cadastro logo no início da atividade, porque vocês podem vir a esquecer, vocês começam essa atividade, aparece um congresso, aparece um convite para apresentar resultados parciais, vocês vão lá apresentar esses resultados e vão estar ilegais porque vocês não fizeram o cadastro. Então, a recomendação institucional é que esse cadastro seja feito no início, antes ou no início da atividade. E lembrar que para remessa a gente tem que fazer o cadastro de acesso e o cadastro de remessa, senão estaremos ilegais. Bom, para a imposição e gradação das sanções administrativas, a autoridade competente levará em consideração a gravidade do fato, os antecedentes do infrator, a reincidência e a situação econômica do infrator no caso de multa. A reincidência ocorre quando comete-se nova infração no prazo de até cinco anos, contados do trânsito em julgado a decisão administrativa que o tenha condenado por infração anterior. As sanções poderão ser aplicadas cumulativamente. Eu trouxe isso aqui também, veio no decreto, os seguintes testes, exames e atividades quando não forem parte integrante de pesquisa ou DT não configuram acesso ao patrimônio genético. É uma lista longa, ela pode parecer não ter nenhum significado, mas eu acho que ajuda. Por exemplo, esclarece que testes e exames clínicos de diagnóstico para identificação direta ou indireta de agentes etiológicos ou patologias hereditárias do indivíduo, quando não estão envolvidas em pesquisa, não estão no escopo dessa lei. Agora, se a gente aqui na Fiocruz faz diagnóstico e depois utiliza esses dados do diagnóstico em pesquisa, aí sim está no escopo da lei. Eu também trouxe isso porque tem umas questões um pouco complicadas que é essa questão de ter que cadastrar a cada uso de informação do Jim Bank, por exemplo, que é um ponto polêmico e não está tão claro assim. Por exemplo, aqui eles incluíram comparação e extração de informações de origem genética disponíveis em bancos de dados nacionais e internacionais. Na verdade, o que eles fizeram foi juntar informações de várias resoluções e orientações técnicas da MP aqui. Essa, por exemplo, é uma orientação técnica proposta pela Fiocruz para deixar claro que o uso dessas informações de Jim Bank não estava no escopo da medida provisória. Mas aí eles incluíram isso para dizer que nestes casos de comparação e extração de informação, se não for usado para pesquisa, está fora do escopo. agora, a gente faz sempre isso em pesquisa, então, isso não adianta nada. E aí eles também colocaram esse parágrafo único, não configure acesso ao patrimônio genético, a leitura ou consulta de informações de origem genética disponíveis em bancos de dados nacionais e internacionais, ainda que sejam parte integrante de pesquisa e desenvolvimento tecnológico. Quem trabalha com isso sabe que leitura e consulta não significa nada. Quem usa as informações de inbank vai realmente fazer a comparação e a extração, ou seja, sempre vai estar em pesquisa. Então, isso aí realmente é inócuo, não adiantou muita coisa. Mas, gente, eu queria esclarecer uma coisa. Nesse evento que a gente teve em Brasília, nessas discussões que nós tivemos com o Departamento de Patrimônio Genético, eles estavam muito abertos às nossas críticas, sugestões. Esse foi um ponto polêmico que nós levantamos. Eles entenderam que seria realmente muito complicado atender essa exigência de ter que cadastrar todos os acessos ou todas as entradas que a gente faz no Jim Bank. Então, isso é algo que a gente pode vir a trabalhar com eles. Eles estão completamente abertos. Inclusive, uma das recomendações dessa oficina foi o estabelecimento de um grupo de trabalho com o envolvimento deles. Então, a gente tem como ajustar essas questões que ainda aparecem nessa legislação. Tem como melhorar essa legislação porque ela está em construção. Ela não termina aqui com esse decreto. Ainda vão vir mais resoluções, outras resoluções, outros decretos. Isso a gente pode fazer junto com eles. Bom, aqui eu estou listando as ações da Fiocruz para esse período de vácuo legal, esse período que a gente ficou sem regulamentação e agora sem o sistema eletrônico. Nós criamos um cadastro institucional contendo todas as atividades previstas no artigo 12 da lei, realizadas desde a entrada em vigor da lei até a disponibilização do cadastro pelo MMA para garantir o acesso à informação e o controle das atividades realizadas durante o vácuo legal pelos órgãos, na verdade, durante esse período sem o CIGEM. Só para vocês lembrarem, o que está no artigo 12 é isso aqui, remessa, requerimento qualquer direito de propriedade intelectual, comercialização, divulgação dos resultados, notificação. Na verdade, a GSTEC já tinha um sistema desenvolvido junto com a CGTI, a Aline participou na primeira fase e agora, nessa segunda fase, ela trabalhou junto com a CGTI para adequar o sistema que nós tínhamos, que a gente vai apresentar, a Aline vai apresentar com mais detalhe, para que vocês entendam como fazer o preenchimento dele. Ele foi feito com base no material que eu tinha sobre o CIGEM, então, ele está muito parecido ao sistema do MMA. Quando a gente já tiver o CIGEM, vai ser muito fácil, vocês só fazem copy-coron, pegam o que está nesse cadastro institucional e copiam no cadastro oficial do MMA. Essa é a cara do sistema que a Aline vai mostrar melhor. Também encaminhamos um memorando a todas as diretorias, vice-diretorias sobre os procedimentos de como preencher. Temos o envolvimento dos NITs completamente nesse processo. Então, todas as dúvidas que vocês tiverem, vocês procurem o NIT das suas unidades. Também, a GSTEC trabalhou na formulação de um TTM MTA institucional que já passou pela procuradoria e nós estabelecemos um grupo de trabalho que irá, entre outras funções, analisar e autorizar os pedidos de remessa. E outra ação da Fiocruz durante esse período, como eu falei, a gente participou junto com o Ministério da Saúde em propostas e uma das nossas propostas foi acatada, felizmente, porque ela garante, que é o artigo 118 do decreto, que quem realizou, quem divulgou, quem explorou economicamente produto acabado material reprodutivo, divulgou resultados finais ou parciais em meios científicos ou de comunicação e requereu qualquer direito de propriedade intelectual durante esse período, entre 17 de novembro e a data da disponibilização do cadastro, estará isento de qualquer sanção. se fizer o cadastro durante um ano, nesse período de um ano após a disponibilização do sistema. Então, assim que o sistema estiver disponibilizado, vamos fazer o cadastro das pesquisas que tiveram, então, essas atividades aqui. Infelizmente, eles retiraram a remessa deste artigo 118. Por isso, é que esse grupo de trabalho vai estar focado em avaliar os pedidos de remessa dos pesquisadores da Fiocruz. A gente vai ter que avaliar se realmente é emergencial, ou seja, vai ser feito, ou se não dá para aguardar um pouquinho mais. Aqui é a página, o portal da Fiocruz, pesquisa e ensino. Temos aqui a página acesso ao patrimônio genético. É uma página onde a gente está disponibilizando todas as informações sobre essa nova legislação. e aqui, gente, está disponibilizada essa apresentação em PDF, a apresentação da Aline aqui, o TTM, em inglês e em português, para vocês baixarem e utilizarem. E aqui também está o link do sistema eletrônico que a Aline vai mostrar, vai explicar melhor para vocês. Aqui também tem informações sobre essa oficina em Brasília e sobre tudo que veio depois. Se vocês tiverem interesse, é um material interessante, inclusive, está registrado ali várias das nossas discussões com o MMA em relação a essa nova legislação. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês. é isso. Aplausos 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 Aplausos